Eu estou aqui para convidar vocês, convidar a população isabelense, convidar o empresário, principalmente o industrial, para participar das audiências públicas do Plano Diretor. Lutamos há mais de um ano para poder conseguir essas alterações e nós precisamos de vocês. Esse é o momento certo para vocês participarem das suas opiniões, para nós não podermos reclamar como reclamamos no Plano Diretor anterior. Nós precisamos de um Plano Diretor que, de fato, retrate a cidade de Santa Isabel. E eu tenho certeza que com a participação de vocês nós vamos conseguir. Conto com vocês nas três audiências.